Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo, tamo aí nessa continuação dos 12.500 reais em caixas da nova operação A gente já abriu 200 caixas cada um, 200 caixas eu, 200 caixas do Gui Se você quiser assistir o último vídeo aí do canal, foi a parte 1 E agora, parte 2 e parte final gastando esses 12.500 reais Vamos lá, manos, vamos comprar aqui as caixinhas e seja o que Deus quiser O cara mais é de skin, de cripto, o cara é bravo, mano Vou comprar 50 caixas, ué, parece que houve um erro ao iniciar ou atualizar a sua transação Aguarde um minuto e tente novamente Velho, eu acho que eu fui limitado pela Steam, ô Gui Eu não posso gastar, entendeu? Você consegue ainda? Claro Ah, é porque não deu as 24 horas de ontem, eu gastei demais ontem Ou seja, você é um viciadinho, né, mano? Eu vou ter que esperar, eu vou ter que esperar Guys, vamos ver aqui então o que o Gui vai ganhar depois que der e as 24 horas eu gravo de novo aqui Esse tudo isso Estou assistindo aqui também, vamos, bora, feguei Ih, porra, é essa que eu ganhei, irmão? Nossa, e a bala, velho, se você não vende nem por um centavo Irmão Meu Deus do céu, que desgraça Muita estrela, velho Vamos por aí, mano, eu errei nas contas legal, me emocionei Vai ficar mil estrelas, é isso mesmo? Vai sobrar umas 600, umas 700, eu acho Abre a Alpa aí pra nós pelo conteúdo, Gui Nossa, se vier, vai tomar no cu, manhã Poco reto Vai, desgraça Vai tomar no cu E uma Glock Se você abrir uma Glock e vem a faca, velho É a lei Tu abrir uma Glock e vem a faca Não vai vir, cara Eu tô falando, porra Meu Deus do céu E falaram que tá bugado, velho Só tá vindo Glock A K dourada, a K dourada A K dourada Tá pro inferno Ih, confia, velho É a Glock que vai te dar a faca, velho Por 100 estrelas você não vai Mano, eu vou gastar 100 estrelas nessa merda 1, 2, 3 e foi Vai tomar no cu, Saulo Chama, porra Grandes merda Nossa, Factory New, vou vender Que que é isso, caralho Eu tô falando Caralho, Face 2, lindíssima, hein Quer pagar New? Quer pagar New? Porra, qual Floating? 0,05 Mas, Gui, ela vale mais Olha no mercado Qual a mais barata Face 2 Ela vale mais Face 2 é no mínimo 400 conto Tô falando, velho É mesmo? Eu vou vender agora, filho Vou nem ver, vou nem ver, parceiro 400 conto 400 conto é 4 Não, tu falou, tá falado, pô Confio em você Mara que alguém pague essa desgraça aí R$7,00 no Steam Mostra a foto que você me mandou Pode mostrar no seu celular mesmo A foto que você me mandou antes de começar a abrir É, mano, antes de começar a gente tava assim Precisa pra ver aí Até agora, como é que nós estamos? Você tem 600 estrelas ainda Tá, tipo Pai, eu sabia que ia dar merda, cara Eu fui escutar o saldo Não, tu que me chamou pra fazer essa merda, velho Ai, vai vim Mano, vai vim nessa Dá pra comprar mais uma chave, cara Oral, mano Preciso da força do chat, mano Chat, empurra no Gui, vai Chat, empurra no Gui, vai Uma caixa E um sonho Mano, tem que vir só isso aqui Pelo amor de Deus Ai, Maria, cheia de graça Jogou, gostei, 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 gostei A mulher, gostei Nossa, o Reviso, o Iona Maria, o André, o André, o André, o André, o André também Amém Vai tomar Mano, só veio o lixo Fui escamado Mano, é a primeira vez na minha vida Que isso acontece Cara, eu só tirei o item vermelho Que foi essa cá Fedorenta Ah, tem a galinha aqui Uma coisa maneira dela é essa galinha aqui Mano do céu, velho O que que tá valendo mais? A Alp ou a... A K dourada, mano? A K dourada é braba, né, mano? Acho que é a K dourada, velho Tem menos, tem menos Vamos nela Foda-se Vou botar pra foder aqui agora essa porra Vou ler a gente ver se a gente ganhou Mano, se vier aí Você estourou, hein? Recupera tudo Mano, não vou nem olhar Vou gastar tudo e depois eu vejo Mano Veio uma azul, hein? Tô, mano Tô, meu irmão Aí, ó A USP Vale alguma coisa, velho A cara é bonitinha, seus Opa Cara, você ganhou a MAC-10 aqui, velho Aí, ó Taca no lixo Vou tacar mesmo Mano, incrível, sério mesmo Não, juro por Deus Faz um contratinho Calma aí, calma aí, calma aí Olha isso aqui, mano 100 ca... Quantas caixas a gente abriu? Vou olhar aqui Vou olhar, vou olhar aqui Vou olhar aqui Mano, eu abri 500 caixas, velho Olha o que eu ganhei de bom na caixa Sério, mano 500 caixas abertas Então é isso, né, rapaziada Vamo'nos Espero que vocês tenham gostado Pra ver a tragédia Todo mundo gosta Sacanagem, essa porra mesmo A gente vê que pra se fuder Todo mundo já sabia Que a gente ia tomar no cu mesmo A gente abriu pra vocês verem conteúdo Pra gerar conteúdo E é isso aí Arrasta pra cima Segue no Twitter Segue no Instagram Saulão, reidoprofit Cupão Saulo Onde você for usar E é isso Tamo junto, mens Clã Desburgou Tá dando pra eu comprar de novo Então eu tenho ainda R$1705,00 Pra abrir caixa Vamos lá Vamos comprar essas 50 caixas aqui E vamos ver se vem alguma coisa O Chevy, clã Olha o que o Chevy acabou De ganhar em live, velho Acabou Foi agora Eu acabei de entrar no TS Falei com ele e tudo Ele tá felizão Olha isso Ele acabou de dropar Uma Butterfly Lottie Isso é louco Vale R$9.000,00 Mais ou menos No momento, né Absurdo Absurdo Tá melhorando Tá melhorando Ó Viu a Make 10 Clã Eu ganhei já então Todas as skins Da caixa A SSG e a Mag7 Estão dentro do container Que eu tive que guardar Pra caber tudo no inventário Eu já ganhei todas Menos a faca, né A bala, velho É, velho Eu e o Gui fomos escamados Papo de R$12.000,00 Valve Scan É imoral fazer isso Com o ser humano, né Mano Porra Eu tenho mais algum real 16 Dá pra abrir mais uma Mas vamos no modo rápido De puto mesmo Minha última frase será CSGO.net Cupon sal Não coloca seu dinheiro na Valve Cale Sete Diz Cale yeah Cale Cale Tchau.